No seu coração há de se alegrar e ninguém mais vai poder tirar a alegria de vocês. Não haverá mais perguntas. Na verdade, na verdade, digo a vocês que tudo, tudo o que pedirem ao meu Pai, meu nome, Ele concederá. Até agora nada pediram em meu nome. Peçam. Peçam. E receberão. Para que a sua alegria se cumpra. Tenho dito isto a vocês por parábolas. Mas chegará a hora que falarei a vocês claramente a respeito do Pai. E nesse dia pedirão em meu nome. E não precisarei rogar por vocês. A um Pai. Pois o mesmo Pai os ama. Porque vocês me amaram. E acreditaram que eu vim de Deus. saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo. E vou para o Pai. O mestre falou abertamente agora. Não usou parábolas. Vemos que o Senhor sabe de todas as coisas. E não precisa de alguém que te interrogue. Por isso cremos que veio de Deus, Senhor. Agora acreditam? A hora está chegando e já se aproxima. em que vocês serão dispersos. Cada um para a sua parte. E me deixarão só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Tenho dito isto a vocês para que em mim tenham paz. No mundo terão aflições, mas Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.